Olá Arthur, bom dia, tudo bom? Oi! Tudo bem com você? A gente hoje vai fazer a página 67. Isso, a 67 é uma tarefinha de casa que eu vou passar para vocês. Nós vamos começar na 68, mas eu vou explicar a 67 sim. Oi tio, eu posso te contar? Pode, pode sim. O meu sabonete para tomar banho, ele está quebrando ao meio. Ele fez o quê? O sabonete que eu estou tomando banho está quebrando ao meio. Ah, meu Deus, quebrando ao meio? Uhum. Está ressecando, talvez. Está ficando seco, é um pouquinho? Good morning. Hello, Lorenzo, good morning. Talvez ele está ficando seco, Arthur, não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Talvez seja isso, né? Que ele fica seco um pouquinho. Mas é bom sempre dar uma olhada. Hello, Sofia, good morning. Tudo bom? Bom dia. Hello, Murilo, good morning. É Murilo? É. Ah, trocou o nome, Murilo? É porque esse é o computador do meu pai. Ah, ok. No problem. Good morning. Eu conheci pela voz. O nome do... Camilo Santos? É o nome do meu pai. É Camilo, é o nome do pai de Murilo. Eu estou aqui, é do meu pai também. Isso, eu estou vendo isso. Isso é mesmo. Hello, Murilo. Good morning. É isso, Murilo. Sofia, good morning. Eu ainda chego. Hello, Lívia. Good morning. É eu. Oi. Tudo bom? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hello, people. Só mais um pouquinho que nós já vamos começar, tá bom? O chat tá aqui, tá bom, Amandinha? Quando precisar, é só entrar em contato contigo pelo chat. Hello, deixa eu aproveitar e escrever aqui. Hello. Hello. Hello, Julia. Hello. Hello. Hello, Tietê. Tudo bom? Sim. Ah, que ótimo. Galerinha toda chegando, isso aí. Vamos esperar mais um pouquinho pra gente já começar. Um, dois, três. O cabelo do Tietê tá um pouquinho bagunçado. Tem nove participantes. Nove, isso mesmo. O Tietê já tá fazendo atividade. Já tá fazendo atividade, meninas? Já tá fazendo atividade, meninas? Aguarde um pouquinho. Aguarde um pouquinho. Aguarde um pouquinho. O Tietê? Que página é? Hoje nós vamos fazer a página 68. 68. 68 e 69. Isso. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou ouvindo, Lívia? Não. Olá, Lívia. Boa noite. Agora eu tô te ouvindo. Oi, Lívia. Ai, tô meio assim, mamãe. Deixa assim, deixa assim. Não precisa não. Não, mas você tem que falar. A Lívia apareceu três vezes. Cadê o outro? 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 Mãe. Cadê o outro? Estou ouvindo... Gente, tava aqui com você, minha filha. Não tava. Tia Olívia só aparece na aula de inglês? Não, ela também aparece lá na... Tia Olívia. É na aula de inglês. Tia Olívia. Em pé do pijama. Ela parece muito pouca. Vamos lá. Ela aparece muito pouca. Ela só participou de três aulas. Só mais um pouquinho. E uma nem era aula, era festa do pijama. Vamos começar. Cadê? Tá faltando mais. Saiu alguém. Lívia, consegue me ouvir, Lívia? Eu tava te ouvindo agora há pouco. Saiu alguém. Entrou alguém? Tá bom, o Caiozinho. Hello, Arthur. Good morning. Tudo bom? Lívia, hello. Tô vendo a Lívia aí. Murilo tá sabendo uma lida nas atividades. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, pessoal. Só mais dois minutinhos de espera. Ô, tio, por acaso as batatas fritas vieram da França? Yes. Em inglês, Murilo, tem o nome de batatas fritas french fries por causa disso. É isso mesmo, sabe? Onde você... Ah, eu fiquei duvidando disso porque existe um desenho chamado Logo e as Baratas Tontas que o terceiro episódio tinha o nome de french fries. também, eu acho que porque o desenho veio da França. Olha, que legal. É da Nickelodeon? Não, é da Nickelodeon, não. De uma empresa chamada Chilean. Ela também fez outro desenho chamado Ziggy Charco. Ziggy... Eu não sei a ação. Quer dizer, a Rosa tava olhando pra cima recentemente e eu não conseguia ver os pontos vermelhos, é lá, é lá, não sei o que eu vou falar. Ah, da Nickelodeon eu sei o que você gosta. Eu assisti. Não é da Nickelodeon. É de uma empresa chamada X-I-L-A-M. X-L-A-M? Ou você... Não, basicamente é... Ela talvez fez um outro desenho chamado Ziggy Charco. Ah, Ziggy? Eu assisto. Eu não conheço. Eu assisti. Ou seja, Logo e as Baratas Tontas e Ziggy Charco tem o mesmo criador? Logo e as Baratas Tontas tem na Netflix também? Assim como Ziggy Charco. Tem na Netflix esses aí? Tem. Os dois tem na Netflix. Eu vou pesquisar. Depois escreve o nome no chat pra mim, fazendo favor. Tá bom. Vou escrever. Dá uma anotada. Vou escrever. Espera aí, Murilo. É meu YouTube também. Só mais uns minutos, meninos. Que nós já vamos começar. Ô, Tito, se você não tiver Netflix os links você pode olhar. Me escreveu. Logo e as Baratas Tontas. Não conheço. Logo e as Baratas Tontas. Já escrevi o nome dos desenhos. Ô, Tio, pra você pesquisar depois, escreve aí em uma folha. Já escrevi, ó. Tá bom. Ah, não deu pra ver muito bem, mas tudo bem. Na letra. Meu Deus. Na letra não tá. Ih, a Ana Júlia que falou um pouco, aí não consegui ver. Faz de novo. É, o Tio anotou aqui, ó. Hello, Arthur. Os dois. Os dois. Pog e as Baratas Tontas e Ziggy Charco. Vou dar uma olhada. O Ziggy Charco, ele é sem voz, só tem expressões. Depois eu te dou um feedback. Hello, Arthur Muniz. Tudo bom? Hello, Paulo. Oi, tio. Oi. É, eu só vi um... Eu acho que eu já vi isso aqui, ó. Ouvi as Baratas Tontas. Só vi só um... Mas que passou e não tinha nada pra eu ver. Ah, eu não vi ainda, não. Eu vou... Quando eu tiver um tempinho agora nesse feriado, eu vou dar uma olhadinha. Pode deixar. Meninos, olha bem. Eu quero que vocês coloquem o livro na página 68. Rapidinho. Ô, tia, eu não tô conseguindo achar meu livro. Dá uma procuradinha, tá bom? Ô, Júlia, que o tio vai continuando aqui e depois você começa. A página que nós vamos falar agora é a página 68. E tem um textinho bem legal, tá? É um textinho que fala sobre o seguinte. Uma coleguinha gostaria muito saber onde fica determinados lugares. Se é perto ou longe daquele determinado lugar. Então, quando a gente quer saber de algo perto da gente, nós falamos near. Vamos repetir com o tio. Near. Near. E quando nós queremos perguntar muito longe, eu sempre falo far. Tá bom? Far. Far. Near. Near. Perto. Near. Perto. E longe. É far. Tá bom? Near. Near. Perto. E longe. É longe. Very good. Vamos lá, meninos. Olha bem. No textinho aí, fala o seguinte, ó. A coleguinha já começa perguntando para a teacher. Is the zoo? Ah, Mr. Moore. Ela perguntou o seguinte, ó. O professor está contando. Oi, Chico. Oi. 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 A página 68. É o textinho da página 68, tá bom? 68. Conseguiu? Oi, tio. Você está usando um slide? Não. Hoje não. É. Eu posso colocar também. Eu posso colocar. A fala está ficando cortada. Não, tio. Meu pessoal. Oi. Fala, Sofia. Fala. A página é a página 68, tá bom? Página 68. Dá uma olhadinha. Tio, não precisa botar slide. Ah, eu coloquei já. Tio, depois eu penso. Tio, eu vou ver. É porque está travando, tio. Agora eu estou vendo o slide. Isso. Daqui a pouco vai entrar aí, ó. Se não está vendo o slide, olha no livrinho que tem a mesma coisa, tá bom? Eu já estou vendo. Ah, very good. Então, olha bem. No textinho aí, fala o seguinte, ó. Is this the far, Mr. Moore? Ela está perguntando se no zoológico é muito longe. Aí a tia fala, no, it's not. It isn't. Não é muito longe. Então, para ela perguntar se é longe, ela usou a palavra far. Far significa longe, tá bom? Far. Ela falou, não, é perto. Depois ela pergunta assim, ó. Is the children's museum far, Mr. Moore? O museu das crianças é perto daqui, Mr. Moore? Aí ela fala, yes. Yes, it is. Yes. É muito perto. E depois ela pergunta, is it on the west and the end avenue? No, it isn't. Ela está perguntando se a avenida oeste é ali. O final da avenida era ali. A tia falou que não, que o final da avenida não era ali. O final da avenida era ali. A tia, lógico, ela está confundindo. Far é longe. Far é longe, isso. E near é perto. Far, longe, near, perto. Ô, tia, eu fiz um pequeno erro. O que que você arrumou? Você querer sair. Ah, ok, cuidado. Fazer letra aqui de novo. Tá ótimo, tá ótimo, tá bom? Meninas, agora o tio vai querer o seguinte. O tio vai fazer o far com... O tio vai fazer o far com... Far? Far é longe. Arthur. O tio vai fazer o bom. Arthur, deixa eu falar. Far é longe, tá bom? Longe. E near é perto. É isso que você quer dizer? Você está falando... Ao contrário, você está falando que é perto. Ah, tá. Então, perdão. Então, olha bem. Far é longe. E near é perto, tá bom? Far, longe. Near e perto. Far, longe, near, bem pertinho. Tá bom? Meninos, nós vamos fazer o exercício agora da página 69. O tio vai pedir o exercício da página 69. Que é um exercício... 69. Isso, 69, tá? É um exercício bem facinho também. Olha bem. Olha bem. Procurem aí, nessa imagem, nesse mapa, onde está escrito, you are here. Todo mundo achou uma setinha vermelha? You are here. You are here. Nós vamos ter que procurar a setinha aí nesse mapa, onde está escrito, you are here. Todo mundo aí procurando essa setinha. E que é página? Página 69. Depois do nosso... Eito, 69. Eito, 69. Este mapa dá pra fazer o seguinte percurso. Seguir pra frente, virar pra direita e entrar. Very good. Mas o que nós vamos fazer agora não é isso, tá bom? O que nós vamos fazer... Hello, Johanna. Good morning. Tudo bom? O tio tem um caial falso. Olha bem. O que nós vamos fazer agora é o seguinte... Deixa o tio... Pronto. Agora eu, só eu que eu vou falar, tá bom, meninos? O tio desativou eu. Eu tenho dois caia. Tô vendo um caio aqui e outro caio. Tá? Meninos, então olha bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos observar o mapa e vamos ver aí onde está a setinha vermelha escrita you are here. Essa setinha representa que você está aí, tá bom? Então, you are here significa você está aqui. You are here. A Ana Júlia está mostrando na telinha, tá bom? Ó, Ana Júlia mostrando aí. Very good, Ana Júlia. You are here. Você está aqui, tá bom? Então, olha bem. Na letra A, está perguntando o seguinte... A escola é longe de onde você está? A escola está longe? Yes or no? Yes. Very good. Yes. Murilo? Sim. Eita bom. Murilo, por favor. Vamos lá, tá? Aí, meninos, nós temos aí a setinha you are here. Você está aqui. You are here. Então, está perguntando... A escola está longe... Murilo? Por gentileza, você está atrapalhando nas mensagens, tá bom? Só dá uma olhadinha aí, ó. Porque você está escrevendo várias mensagens e está atrapalhando. A nossa colega Amandinha escreve direto algumas dúvidas que ela tem com o tio pelo chat. Então, para eu ficar procurando, fica difícil, tá bom, Murilo? Então, vamos ficar atentos a isso, tá bom? Por favor. Meninos. Então, olha bem. O tio trancou o microfone de vocês para eu poder falar um pouquinho, tá? Então, depois eu vou ativar de novo para chegar às perguntas de vocês. Por nada, Amanda. Obrigadinho, tá? Olha bem. Nós temos aqui, neste livro, um mapa e a setinha está aqui, ó. You are here. Você está aqui, ó. You are here. O tio vai pedir para vocês colocarem um dedinho nesses estabelecimentos que eu vou falar agora. Coloca o dedinho no bank. Todo mundo colocando o dedinho no bank. Depois eu quero que vocês coloquem o dedo no supermarket. Muito bom. Vamos colocar o dedinho no hospital. Hospital. Colocando o dedinho no restaurant. Muito bom. Colocando o dedinho na school. Na escola. Muito bom. Kyle, aguarde um instante que o tio está falando. Depois eu vou abrir o microfone, tá bom? Agora não. Agora eu não abro. Porque o tio tem que explicar. Depois o tio vai abrir o microfone. Vamos colocar o dedinho no museum. No museu. Museum. Muito bom, Ana Júlia. Muito bom. E o último que o tio quer que coloca no dedinho é no supermarket. Supermercado. Muito bom. Na letra A, nós temos o seguinte, ó. Na letra A, nós temos o seguinte. Está perguntando se a escola está longe de você. A escola está longe? Sim ou não? Sim. Sim. Muito bom. Deixa eu abrir o microfone agora. Sim. Muito bom. Sim. Muito bom. Sim. Espera aí. Fala, Arthur. O tio. Foi o primeiro que você disse. Fala, Arthur Sandro. Arthur, está ouvindo o tio? Você quer falar? Ô, tio, o que significa near? Near. Significa perto, tá bom? Near. Eu posso ir ao banheiro? Eu posso ir ao banheiro? É longe. Não precisa nem pedir, não, tá bom? Se a vontade é só ir ao banheiro. Isso. Olha bem. Está longe. Quando está longe, eu falo near. Quando está longe, eu falo far. Na letra A, está perguntando, ó. A escola é longe de onde você está? Yes. Yes. O restaurante, o restaurante, é longe? O restaurante, não. Ele está na nossa diagonal. Isso. Ele está, é só, é só dar um espaço aqui. Isso. O restaurante está bem do ladinho aqui, ó. Bem do ladinho. Letra C, está perguntando o seguinte, ó. O museu está perto da gente? Ele está perto da gente. Ele está mais perto. Está perto, né? Está na frente, né? Ô, tio. Ô, tio. É só andar um pouco de rua. Isso, então. Ô, tio. Não tem aqueles dois desenhos que eu te falei? Aham. Pesquisa no YouTube, porque tem mais temporada lá. Porque no Netflix, cada programa só tem uma temporada. Ah, eu vou dar uma olhadinha assim. Eu já pensei que eles dão e o Zig Shark com a dois. Ah, eu vou dar uma olhadinha no YouTube. Primeiro na Netflix, aí depois eu vejo no YouTube. Tá bom? Obrigadinho. Obrigadinho. Eu já assisti, só que eu esqueci o nome. Ah, tá. E não foi na Netflix. Quando você lembrar, você fala. Tá bom? Meninos, então, olha bem. Nós temos aí na letra C, está perguntando se o museu está perto. Não, não. Está perto? Não. Ô, tio. Agora o Kael que não para de botar o monte de... O museu, sim. Eu acho que... Yes. O museu, yes. Eu não amo. Não. Ó, o museu está perto, sim. Reparem aí, ó. Você está nessa setinha vermelha. O museu está na rua da frente. Eu acho que é perto. Longe é a escola, o hospital. Não, o mais longe que tem aí, tio, é o banco. Tem que ser na rua. Olha bem. Na letra D, está escrito o seguinte, ó. O banco é perto? Não. Não, por causa que você tem que andar um monte de rua. É mais do que a escola. E também mais do que o hospital. É, o banco está bem para lá. O banco é bem... Ô, tio, eu estou perdendo. É o primeiro, mas longe. Yes, no, yes. Você... Eu vou responder. Então, olha bem. O tio vai repetir. Pera aí, meninos. Rapidinho, antes da correção, deixa eu repetir, porque Kael falou que está perdido, tá? Guarda o instantinho. Kael, abre o microfone para falar um pouquinho com o tio. Viu? Kael. Oi? Olha bem. Você está perdido? Onde você está aí na atividade? Eu não respondi nada, mas eu estou perdido. Tá, beleza. Então, olha bem. Você está vendo o mapa aí, Kael? Na sua atividade? No mapa tem uma setinha vermelha escrita You Are Here. Sim. Você consegue ver a setinha? Sim. Consegue. Very good. Então, olha bem. A setinha aí está falando que você está nessa localidade, tá bom, Kael? A setinha está falando que você está nessa localidade. Aí, na letra A, está perguntando se a escola está longe. Olha aí, vê se a escola está longe. Tá. Setinha. Então, escreve. Então, escreve aí, Kael. Então, escreve aí, Kael. Eu estou escrevendo aí, Kael. Tá bom? Então, vamos escrever. Kael, quando terminar? 11h10, tá bom? 11h10. O tio vai colocar aqui na resposta, ó. Então, a letra A está sim longe. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. No, yes, no. Olha bem. Letra B. A letra B está perguntando sobre o restaurante, Kael. Olha aí o restaurante. O restaurante está longe de você? Não. É só um pouquinho? Só um pouquinho do lado, né? Nem está longe. Então, nós vamos colocar no. It is not. Não está longe. Está bem. O tio. O tio, onde você está escrevendo a resposta? Ô, Kael, eu estou escrevendo no chat. Aqui, olha. Aqui embaixo que tem a linha. Dá uma olhadinha, Kael. Eu estou escrevendo no chat. Ah, no chat? Isso, isso mesmo. Mas não está aparecendo para mim. Ah, então escreve aí. Yes ou no, fazendo favor? É. Pode ser? É o que o tio está escrevendo no chat aí. Yes ou no? Tá bom? De acordo com o que vocês estão me respondendo. Olha bem, na letra C, Kael. Você já respondeu a letra A? Não. Então, responde aí. A letra A. A letra A está perguntando se a escola está longe. Claro que está longe. A escola está longe. Então, é yes, tá bom? A escola está longe. Já botei. E o tio. Very good. E o tio. Aguarde um instantinho. Depois, Kael, a letra B está perguntando se o restaurante está longe, Kael. Não. Não. Não está longe, não. Está perto, não é, Kael? Very good. No. Botei. Ok. Letra C. A letra C está perguntando. Is the museum near? O museu está perto? Yes ou no? Está um pouco perto. Está um pouco perto. Isso mesmo. Então, coloque yes. Isso aí. Está um pouquinho pertinho. Isso mesmo. E o último? No. Está perguntando aí, Kael. O banco. O último está perguntando sobre o banco. Está muito longe. Está perto. Não. Está longe. Está longe. Muito bem. Então, coloca no, tá bom? Sofia, você ia perguntar, Sofia? Banco de dinheiro. Abre o microfone aí, Sofia. Está. Não era nada, não. Nada, não? Pode perguntar, meu anjo. Júlia, Pacheco, você quer perguntar? Não. No final da aula, eu pergunto. Não. Júlia, você ia perguntar, Júlia, alguma coisa? Não. Mas a resposta é yes, no, yes, no. Ah, ok. Very good. Very good. Então, a correção da atividade, meninos, ficou o quê? Vocês colocaram o quê na letra A? Yes ou no? Yes. Yes. Very good. E com yes, no, yes, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Na letra B, vocês colocaram o quê? Yes ou no? No, 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 no. No, very good. Na letra C, vocês colocaram o quê, meninos? Letra C. Yes. E na letra D? Ficou yes, no. Ficou yes, no, yes, no. Na letra D é no. Very good. Very good. Meninos, vamos lá, página 70? Rapidinho. Na página 70, o tio vai dar um tempinho pra vocês responderem essa atividade, tá? É a mesma atividade aí, só que agora nós não vamos ter um mapa. Nós vamos ter aí uma tabela com algumas informações. A tabela dá um A, um B, um C, um D. Dois A, dois B, dois C, dois D e assim por diante, tá? Então, o tio vai dar um tempinho pra vocês. Primeiro, eu quero conversar com vocês sobre os vocabulários dessa atividade. Qual é esse estabelecimento da letra 1A? Qual é o estabelecimento da 1A? É o que que é esse estabelecimento? Drugstore. Drugstore, very good, very good. Drugstore. Drugstore, very good. 1C. 1C. Qual é a imagem 1C? Supermarket. Supermarket. Very good. 2B, meninos. 2B. 2B. Hospital. Very good. Hospital. Hospital. Yes. 2B, meninos. 2B. Qual é esse estabelecimento? Museu. Museu. Very good. Museu. Very good. 3B. 3B. Tio, você tem um negócio. Bank. 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 Espera só um pouquinho, Arthur. Bank. Não, o 3B não é bank. O 3B é restaurant, tá bom? O 3B é bank. Tio, tio, eu entendi B. Eu entendi D. Não, é B de bola, tá bom? Pode falar. Tio, eu não entendi a primeira. Tá, o tio ainda está... Nós não começamos a atividade ainda não, tá bom? Olha bem, meninos. Então, a 3B é o bank. 4A. Ah, vocês sabem qual a imagem é essa da 4A? Bankery. Bankery. Very good. Bankery. 4C. O que é o que eu vou falar? 4C, meninos. Vocês sabem qual é a 4C? Park. Park. Very good. E 5B? School. School. Very good. Pode falar, Tussandre. Sério? Tem uma atividade... É uma atividade que eu gosto muito. Sério? Você gosta desse tipo de atividade? Aham. Eu gosto. Tio! É uma atividade de passatempo. Ah, olha que legal. O Tio também gosta dessas atividades de passatempo de extrair. É bem legal. Acaba ajudando bastante. Bem legal o passatempo. Esse aqui é tão fácil. Esse aqui é mais fácil. É mais fácil. Agora deixa o tio explicar a atividade, tá bom? Arthur Muniz, agora o tio vai explicar a atividade. Olha bem. A atividade vai ser o seguinte. Nós vamos observar essa tabela que o tio acabou de falar todos esses estabelecimentos. Cael, vamos prestar atenção pra entender direitinho, tá bom, Cael? Ó, nós vamos observar a tabela com muita paciência e nós vamos agora responder. Na letra A, tá perguntando se a escola está no quadradinho 5B. Vocês vão colocar se é ou não. Tá perguntando se o museu está na 3D. Nós vamos colocar isso aqui e vamos colocar aqui. 3D? Isso fez uma referência a um tipo de gráfico de jogos e filmes. Pois é. E desenhos também. Eu também achei que foi um trocadilho, tá? Eu também achei que fosse um trocadilho. Meninos, então nós vamos observar a pergunta. E observar muito bem a nossa tabela, tá? Por exemplo, na letra C, tá perguntando se o parque está na 2C. O parque está na 2C? Yes ou no? Ó, eu tô vendo o Arthur Sandro e o Marcos ponta no dedo. Não. O tio é yes. Yes, yes, no, yes. Tá, então olha bem. Não. Vamos fazer no seu e depois a gente corrige, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer. O tio vai dar o tempinho para fazer. Para a gente corrigir depois. Ó, dois minutinhos aí. E aqui estou. Graças, graças a alguma aluna, graças a alguma aluna, graças a alguma aluna aqui, eu sei as respostas e já terminei. Ué, e essa pessoa que tá com o nome? Aí, Murilo, aí responde direitinho. Oi, Cael. É, vocês estão em que página? Ô, Cael, quando você estava conversando, o tio pediu para você prestar um pouquinho mais de atenção. Vamos combinar o seguinte, o tio vai falar qual é a página e eu vou explicar novamente para você, tá bom? Mas quando o tio estiver explicando, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, pode combinar assim com o tio? Podemos combinar desse jeito? Ok. Nós estamos na página 70, tá bom? Página 70, olha aí. É para botar yes ou no? Isso, nós vamos colocar yes ou no. Rápido. Não escrevei tudo para nada. Olha bem, nós vamos aí colocar yes ou no, de acordo, Cael, com a nossa tabela, tá bom? De acordo com a tabela. Por exemplo, Cael, na letra A, está perguntando se a escola está no quadradinho da 5B. Olha aí se a escola está no quadradinho da 5B. Yes ou no, Cael? Ok. Então, você conseguiu entender, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, que o tio vai deixar mais um tempinho aí, para vocês terminarem. Arthur Gustamante, você está conseguindo fazer? Sim, eu consegui. Agora. Ok. Pode sim, Júlia. Sim. Sofia, conseguiu, Anjinho? Conseguiu fazer? Não? Abre aí o microfone que o tio vai te explicar. Abre aí, amor. Isso. Não, eu não entendi direito de atividade. Tá, o tio vai explicar. Tá, olha bem. Você está na página 70? Ô tio, esses quadradinhos brancos é nada? Ok. Isso. Aí, olha o seguinte, Sofia. Observa a nossa tabela, tá bom? Ó, a nossa tabela tem de A a D e de número 1 a 5, tá bom? A a D e de 1 a 5. Aí, na letra A, está perguntando o seguinte, ó. A escola está na linha do 5B? Olha aí se a escola está na linha do 5B. Está? Vai na linha 5 e na letrinha B. Olha se é a escola. Você está vendo aí? Isso, isso mesmo. Very good. É a escola. Very good. Aí você coloca yes. Igual no exercício anterior. Isso. Yes. Vamos lá na letra B, Sofia. Na linha 3, na letrinha B. 3D. Está perguntando aí se é um museu. É um museu? Essa figura aí, essa imagem, é um museu, será? No. Então, você vai colocar no, tá bom? No. No. Tá bom? Letra C. Onde o nosso ano está acabando. O Tia só vai terminar de explicar para a Sofia e depois a gente encerra a nossa aula, tá bom? Aí, Sofia, na letra C, está perguntando se o parque está na linha 2C. Olha aí, olha aí na linha 2, na letrinha C. É um parque? No. Very good. Então, você coloca no, tá bom? E na letra D, está perguntando se a linha 1A é uma farmácia. Será que a linha 1A é uma farmácia? Yes. Very good. Yes. Meninos, olha bem. Nossa aulinha finalizou. Na próxima aula, o tio vai corrigir, começar a corrigir essa atividade, tá bom? Então, o tio já começa a corrigir essa atividade aí da página 70, tá bom? Ó, fiquem com Deus. Bom final de semana. Semana que vem, o tio Diego está aí, ó. Se Deus quiser pra gente... Tio! Já passou, meu tempo? Tio, não se esquece de pesquisar os desenhos. Vou pesquisar sim agora. Tá bom, tchau! Bye, bye, menino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tio, já acabou o tempo da aula, faz um tempo.